Dedicada a meu irmão louquinha e todas as crianças do Brasil Aí o Moarame eu vim aqui pra falar Que nós estamos rimando, expressando no ar Não estamos aqui só pra fazer fama Preste atenção aqui na nossa banca Nós estamos aqui porque nós lutou Tenho família, eu sou trabalhador Eu sou pobre, igual, muito de vocês Aqui é Diário Cruel, cantando pra vocês Também quero lembrar toda molecada Que está no crime só levando porrada Que largou a escola muito cedo pra trampar Que só mora com a mãe e tem um irmão pra criar Que desde pivete tem uma vida sofrida Tirado pelos boy, só patifaria altas mão Eu fui ignorado Por causa da minha cor, já cansei de tomar enquadro Mas estou aqui, não abaixei minha cabeça Levanta ela pra cima, caminho sem tristeza Pra mim ser feliz eu não preciso usar droga Basta tá no campo jogando uma bola Enfinando FIFA com os mano lá da vila Andando de skate, então nem se fala Ou catando as mina lá do bairro sem mancada Fazendo um rolê com minha bike invocada E mandando um salve pros mano da quebrada Diário Cruel, entrar em cena agora Eu quero ver a molecada indo pra escola Enfinando pipa, jogando bola Respeitando os pais e não usando droga Diário Cruel, entrar em cena agora Eu quero ver a molecada indo pra escola Enfinando pipa, jogando bola Respeitando os pais e não usando droga Eu fico triste quando vejo uma família Pedindo esmola ou na avenida Andando descalço, passando frio Com muita fome e não, não, esse não é o Brasil O nosso país pode melhorar Se uma pessoa parar e raciocinar Eu já cansei de ver na TV Só promessa, só promessa E o meu povo morrer Mas isso um dia vai ter que se acabar É só ter fé em Deus e conseguir lutar Diário Cruel, entrar em cena agora Eu quero ver a molecada indo pra escola Enfinando pipa, jogando bola Respeitando os pais e não usando droga Diário Cruel, entrar em cena agora Eu quero ver a molecada indo pra escola Enfinando pipa, jogando bola Respeitando os pais e não usando droga Diário Cruel, entrar em cena agora Eu quero ver a molecada indo pra escola Enfinando pipa, jogando bola Respeitando os pais Obrigado.